Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Carreal Custom Car E esse vídeo pessoal, hoje vai estar mostrando como instalar aqueles amortecedorzinhos de capu No Gol Quadrado, Paraty, na linha dos quadrados É um kitzinho que já vem pronto na internet, tá no meu caso, no meu carro eu acabei fazendo Que na época não tinha, mas hoje compensa comprar o kitzinho pronto Que acaba saindo mais em conta do que comprar as peças separadas Eu vou mostrar um lado aqui de uma Paraty Turbo que a gente está aqui Até vou gravar ela daqui a pouco também para o canal E eu vou mostrar como é simplesinho de adaptar Essa daqui é uma Paraty 89 Tem diferença entre os bracinhos, tá pessoal? Entre de 91 e 89 para baixo, tá bom? Daí tem que procurar o kit certinho aí, mas olha, chique, bem feitinho, bem adaptado Bom pessoal, esse lado aqui a gente já colocou Então ó, ele vem com essa pecinha aqui já para colocar no próprio parafuso do carro Para não precisar ficar fazendo furo nem nada Já vem essa chapinha também ó, deixa eu ver se foca, tá escuro aqui ó Aí, apareceu ó Não precisa tirar nem mexer em regulagem de capu Você coloca por cima da chapinha original Esse carro aqui deu um pouquinho mais de trabalho por causa que tem essa chapinha junto Que mais deu certinho Cadê o kitzinho, Cristian, ó? Coloca aí no chão, já vai mostrar certinho, tá ligado? Ó, que servicinho bem feito que os caras fazem, ó Ó, acabamento Parece de peça original mesmo, ó Vem as porquinhas já também E vem a chapinha para colocar lá E aí já vem os amortecedores Tira do plástico aí fazendo favor, Cristian Pode tirar para nós Ó lá, ó Vem um amortecedorzinho, tudo certinho já Foi comprado, ó pessoal Desse cara aqui, eu vou fazer uma propaganda para ele Porque, cara, é muito bem feitinho, ó Ó Junior Parts Aí até o WhatsApp do cara aí, ó O cartãozinho Viu? Viu o adesivinho também, ó Coisinha de nada, ó Mas já Eu acho que na minha opinião é importante Já agrada a pessoa Aí, ó É isso aí Pega o número dele, quem quiser comprar aí Vale a pena Fica o acabamento bem feito Agora a gente vai fazer a parte da instalação Vou mostrar para vocês aqui Precisa só de uma chave 13 No caso do quadrado, parati, essas coisas Ó, vamos colocar as peças aqui Para não perder Só precisa de uma chave 13 E uma chave 10 Ó Para quem ficar na dúvida Primeiro Segundo Terceiro parafuso De lá da ponta para cá, ó Só para contar aqui da frente também é o terceiro, ó Um, dois, três, ó Vai ali, ó Não precisa fazer gambiarra nem nada Bom Agora, ó A gente vai colocar a chapinha aqui E tem regulagem também, se quiser, ó Mais para frente, mais para trás, o furo Chique mesmo Aí, aqui Aqui vai dar Bem na ponta, cara Por causa desse bendito desse Aterramento aqui Segura aqui, Cristiano, por favor Para mim O Meu ajudante aqui vai Vai filmar para a gente Aqui eu não gostei muito Que a porca vai ficar muito no pontinho Acho que eu vou ter que soltar o aterramento aqui Vou colocar esse aterramento em outro lugar aqui Senão vai dar problema Espera aí Então vai ficar curto Vai acabar espanando o parafuso Vou ter que aterrar ele do lado Espera aí Na verdade, pessoal Vou fazer diferente Eu vou dar um pause aqui, ó Eu vou tirar um pouquinho da porca aqui, ó Vou afinar mais ela Para não precisar mexer no original Ali, ó Vou desbastar ela um pouco no policorte Daí eu vou desbastar ela um pouquinho Eu já volto aí Aí, pessoal, ó Diminuiu pela metade, ó A porca, olha o tamanho Não, acho que não dá nem metade Tiramos um pouquinho dela Vamos ver agora se dá certinho Vamos colocar ela aqui Se não der, a gente tira a mão um pouquinho Senão vai ficar muito na ponta da chapinha Corre o risco de espanar o parafuso do capô O lado de lá já não teve problema Por quê? Porque o lado de lá não usa isso daqui, ó Esse cabo de aterramento Essas coisas que tem carro Que não usa mais, né, mãe? No caso, se usar esse Você já sabe o que fazer Olha aí, ó Vou coxar bem aqui, ué Agora ganhou um pouco mais de ponta de rosca Olha lá Agora a gente vai colar Agora vai dar certo, olha lá Não precisou mudar nada daí Fica no padrão original Pode vir bem perto aqui, Christian? Ó Cadê a outra polca? Veio a arruela também, pessoal Só que eu não usei Porque senão fica muito na ponta da rosca Que acaba estragando Aí, ó Isso é um negocinho prático Foda-se Bão não mexer A borracha aqui, pessoal Tem que tirar uma pontinha, tá? Porque senão o amortecedor não deita aqui no paralelo Aqui já tá apertado Então um bracinho já tá segurando, ó Vai lá Vai lá Um bracinho já segura o peso capô Tá sem o varão aqui, já Ó Então aqui Já tá apertado Tá no jeito Outra coisa Outra coisa Vem aqui, Christian Tem que tirar com cuidado aqui, pessoal Sempre o terceiro Terceiro parafuso Aí, ó Essa pecinha vai aqui, ó Vem aqui Em cima daqui Agora é fundo, por favor Essa cola aqui, ó Ó Essa chapinha aqui Já é bem estratégia Bem feita Porque, ó Vem aqui, Christian Por favor Vai lá Ela não tem perigo de virar Porque ela fica calçada E a ponta dela é reta Ela vai ali, ó Colocou aqui Já tá instalado Negocinho simples, né? Funcional pra caramba Aí, ó Agora você vem aqui, ó O pontinho, às vezes, vem do outro lado Deixa eu virar o contrário Pra não escochar a cabeça Pra fora Vem aqui, ó Pronto Tá no jeito Aqui já deu Se quiser a pessoa remover isso aqui Pode remover depois Vai lá Ó Ó Normalzinho alinhadinho de novo Eu vou abrir lá Estravou Negócio prático Fica ajuda pra caramba Não ficar com aquele coisa pendurado Outra coisa Ó Não vou soltar Porque ele vem com tudo, ó Aqui, ó Até segurei aqui, ó Outra coisa, ó Quem usa polia Polia regulável Se esquecer isso daqui solto, ó É um abraço Se pegar aqui, pula dente De correr Se usar comandão Já atropela a válvula É problema Então, nesse caso aqui, ó É uma solução Barata Simples Fácil de instalar E, ó E resolve pra caramba Dá pra eliminar isso daqui agora Eu não vou tirar Porque eu não sei se o dono Quer que tire Se ele quiser Depois eu removo Ou ele mesmo remove Mas é isso aí, ó Chiquinho Chique mesmo Show de bola Agora eu vou tirar a pontinha Das borrachas Por isso que eu falei, ó Na borracha O amortecedor Desce em cima da borracha Eu vou tirar só a pontinha Da borracha Aqui, ó De cada cana Fechou Acabou Isso aí Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Um, you make me wanna talk back to you Um, you make me wanna talk back to you Um, you make me wanna talk back to you